Bom, eu quero compartilhar com você agora imagens de uma grande apreensão de drogas, é isso? Cadê as imagens? Pode encher a tela com as imagens. Olha a quantidade. Isso é cocaína, Rafa? Exatamente, Trindade. São mais de 300, são mais de 300 tabletes, pesando aí quase 400 quilos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os testes preliminares ali apontaram que de fato seria cocaína, droga que saiu da Bolívia e tinha como destino parar lá em Barra do Garças e de Barra do Garças seguir em uma aeronave para o sudeste do Brasil. É o que aponta as investigações aí da PRF. A abordagem foi de rotina em um trecho da BR-163, no norte aqui de Mato Grosso, ali no perímetro de Sorriso. Os policiais receberam uma denúncia, montaram uma barreira policial e nessa barreira identificaram um veículo e o motorista estava bastante nervoso ali com a presença da polícia, o que levantou a suspeita dos agentes da PRF. Na primeira vistoria, os policiais não encontraram nada, mas com o auxílio do cão farejador da PRF, o cão sinalizou que no assoalho do carro, ali no chão do veículo, havia o cheiro de cocaína. Então, os policiais perceberam uma adulteração ali na parte do assoalho do veículo. Quando fizeram a remoção ali dessa parte do chão do carro, encontraram pelo menos 398 tabletes. Toda a droga pesou aí pouco mais de 400 quilos, quase uma tonelada tirada de circulação. O motorista, depois que a droga apareceu, confessou que pegou o carro já carregado com a cocaína em Bras Norte e deixaria o veículo em Barra do Garças. Mas lá em Barra do Garças, essa droga seria colocada em uma aeronave que seguiria para o sudeste do Brasil. Essas informações foram repassadas pelo motorista, que foi preso por tráfico internacional de drogas. Isso porque a polícia acredita que os tabletes saíram da Bolívia, um dos países que é o maior produtor da cocaína, e teria usado em Mato Grosso como rota do tráfico. E essa droga seguiria, possivelmente, para São Paulo, onde depois iria para a Europa ou até para outros estados. Motorista preso, todo esse carregamento apreendido. A droga foi encaminhada para a sede da Polícia Civil ali, em Sorriso, onde será periciada e o motorista vai responder por esse crime de tráfico internacional de drogas. Uma ação da PRF que contou aí com a ajuda do cão farejador. O faro do cão não falha, mas uma ação da PRF que termina aí com esse carregamento tirado de circulação. Quase 400 quilos de cocaína. Aplausos